E duas ocorrências envolvendo o tráfico de drogas foram registradas pelo 7º Batalhão da Polícia Militar, que fica aqui na cidade de Pindaré, Mirim. A primeira ocorrência aconteceu aqui no bairro Sol Nascente, residencial Sol Nascente, onde um suspeito estava na quadra poliesportiva do bairro e comercializando drogas. Uma denúncia foi feita, uma denúncia anônima foi feita à Polícia Militar e a polícia foi até o local. Chegando lá, esse indivíduo até tentou fugir, tentou resistir à prisão. Com ele, a polícia encontrou 16 trouxas de maconha. Quem vai dar maiores detalhes sobre essas duas situações envolvendo o tráfico de drogas é o comandante do 7º Batalhão, o Tenente Coronel Aurélio. Comandante, essa abordagem no Sol Nascente, esse rapaz que foi detido pela polícia, foi levado pela delegacia da Polícia Civil, é até suspeito de envolvimento em homicídios, é isso? Exatamente, esse indivíduo é um indivíduo que já tem aí no seu currículo algumas práticas criminosas. Ele estava ali, lá no Sol Nascente, na praça, comercializando substâncias entorpecentes. A Polícia Militar foi informada de imediato de local até o local, até porque estava se fazendo operações naquelas mediações, devido à situação que lá ocorreu. E conseguiu identificar o indivíduo, perceber realmente que ele estava fazendo aí a venda de substâncias entorpecentes. Ele foi preso, a substância foi apreendida e foi apresentado na regional aqui da nossa cidade. Em outra ocorrência, também atendida pela Polícia Militar, dessa vez a Força Tática atendeu a sua ocorrência, uma denúncia anônima também chegou ao conhecimento da Polícia Militar, de que uma mulher estaria vindo de São Luís com destino a Santa Inês em uma van e com ela uma grande quantidade de drogas. A polícia foi até de encontro a essa van e acabou abordando esse veículo no município de Garapé do Meio, povoado São Vicente. E lá encontrou essa mulher com pelo menos 15 quilos de maconha. Detalhes com o comandante do sétimo batalhão. Comandante, tirando de circulação uma grande quantidade de drogas, né? Exatamente, essa droga estava vindo aqui para a nossa região. A Polícia Militar recebeu a informação de que uma mulher estaria de posse dessa substância, trafegando em uma van, de imediato os policiais militares aí se posicionaram de uma forma bem estratégica para abordar a van e verificar a situação. Então lá no povoado São Vicente, na cidade de Garapé do Meio, a Polícia Militar fez a abordagem, identificou a mulher, a mulher estava aí com uma criança de 3 anos de idade, que seria sua filha, e realmente estava aí com aproximadamente 15 quilos de substância análoga à maconha. Eram 14 tabletes e meio. Então, diante disso, ela foi presa, foi apresentada na delegacia e a criança foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar de nossa cidade. Ainda dando sequência sobre essa situação aí do povoado São Vicente, o Conselho Tutelar de Santa Inês acabou recebendo essa criança e ainda na noite dessa quarta-feira se direcionou até São Luís, onde a criança foi entregue ao Conselho Tutelar daquela cidade, que também providenciou a entrega aos parentes dessa mulher. Vale ressaltar que, nos dois casos, a polícia conseguiu chegar e tirar de circulação essa quantidade de drogas graças à denúncia da população. Afinal de contas, a segurança pública é um dever do Estado e responsabilidade de todos. Não é isso, comandante? Exatamente. Como é previsto aí no artigo 144 da nossa Constituição, logo lá no capítulo do artigo, fala isso aí que você acabou de dizer, que segurança pública é dever do Estado, mas é de responsabilidade de todos. Então, a gente espera aí, agradece o apoio da população, a confiança, que os nossos policiais militares estão de outurnamente na rua, dando o seu melhor para garantir a segurança de todos e tirar esses imaginais de circulação apresentados à justiça, para que eles possam estar respondendo pelas suas ações criminosas.